Segundo mapa de First Contra Sem Chorar, terceira rodada Da Old Spice, eu falo isso sempre no começo Pra ir pros vídeos do Youtube Vamos ver o que vai rolar aqui Dourado que é Complexity Se não me engano, usou sombra Nesse mapa Funcionou, chegaram até o fim Ou quase até o fim, ok Comps, comps, comps Comps, comps, comps Firstzinha padrão Essa comp da First é muito boa nesse mapa O Nosfa pega o Soldado Justamente porque Soldado nesse mapa Acaba sendo extremamente interessante Os Highgrounds pra ele são muito bons São muito efetivos Só que assim Em termos de Payload Já que a Sem Chorar Tava mais agressiva O Nitro pegou sombra aqui também, eu nem tinha visto E já que a Sem Chorar tinha sido mais agressiva Etc, tava jogando mais pra frente Talvez agora o McCree fosse interessante Entendeu? Mas, tipo Sei lá Tentaram um Soldadinho É a composição padrão Querendo ou não É a composição que dá certo Já a Sem Chorar Vem com A Sem Chorar Vem com Essa composição de Dive Essa composição extremamente agressiva Eles colocam o Nitro na sombra A sombra de ataque Ela pode ser usada Ou pra chegar na backline Adversário E controlar uma Uma parte do mapa Como já foi visto Ou então Pra esperar um pouco Fazer o hack dos Dos Coisas de vida Dos pacotinhos de vida E depois entrar Cortando todo o escudo Então É ok A sombra de ataque Que pode funcionar Se você tiver uma composição E um treinamento Inteiro em cima dela Não sei se vai ser Ela A grande chave A grande estrela Da jogada Da partida Mas ainda assim Você pode fazer ela funcionar E aí eles Continuam Eles seguem Nessa composição de Dive Colocando o Winston E colocando o Genji Também É uma comp Que consegue até lidar Com o Soldado Se você colocar o Devast Pra cima dele Mas tem que ficar Muito esperta Principalmente Com o Norato Perseguindo o Nitro E também Derretendo o Vector Porque a Diva Acaba dando bastante Dando no Winston E também com os Pickoffs do Kodo O Devast O Devast O Devast Ele trollou Ele foi pra cima E com tudo De um Roadhog Com o time dele Não estando lá E sei lá Que porra é essa? Que porra é essa Nitro? Decide Mas olha só como vem A equipe da Centaurá São eles que tentam atacar Uma das grandes coisas Da 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 sombra Não é só essa jogada Que ela faz Que ela coloca o translocador Em cima do pacote de vida Vai pra cima Tenta matar alguém E volta Mas também é você Hackear o pacote de vida E fazer com que o seu time Tome dano E volte Opa E volta pra ele Pra Pra que ela Encha o ultimate dela Muito rápido E você consiga ter Um engage Sem Precisar de Mais Ultimates Pra fazer isso Só que assim Nitro tá com 18% O Devesh com 49% Então Não é essa Não é essa função Que a sombra vai fazer No game Vamos ver De boost Pinado em cima do Kodo Que tava dormindo Nossa Já mata o Vetter Aqui o Nosfa Eu não sei se ele pegou A eliminação Logo em cima Do Vetter Sozinho Ou se ele teve Bastante ajuda Do Hank Do Hank Do Do Mestre Ak Não sei exatamente De quem que ele teve Ajuda Mas Ele jogou muito bem Só dele sair Dessa pressão Do Vetter E conseguir a eliminação Depois já É muito grande Aí o Nitro é pego Fumado E reseta 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 a comp Próxima luta Agora O O Léo ainda não tem A bala terrestre Então Que nem ou não Talvez seja muito complicado Pra First Parar O Genji Do The Vest E parar Também o Nitro A bala terrestre Como a gente sabe É O O controle de grupo Mais rápido De você Aplicar O restante Também não tem Muita diferença Não O Hank Eu acho que não tem O seu estimulante Talvez eles esperem O estimulante Pra combar Com o The Vest Ah não 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 Certo Boa bomba Em cima do The Vest Não deixou ele se curar Ok Vamos voltar Eu não consegui entender Muito bem O que rolou não Tenho a mínima vergonha De dizer isso Vamos entender exatamente O que rolou Acabou tendo um estimulante No Leo Tá O teammate da sombra O teammate da sombra rola Você tem o Veter Fazendo Colocando o escudo aqui Esse escudo aqui Não é tanto pra você Colocar pressão em cima do cara Mas é principalmente Pra criar uma barreira E impedir a cura Do Do mestre AK Principalmente Beleza Ele rola esse escudo Feio Vem uma bala terrestre Que foi a bala terrestre Do ninja Acabou não pegando Ninguém Tá Pegou o honorato Só Uma boa bomba Do rank também Pra Pra tirar Pra tirar essa cura Só que não morre Ninguém Né A grande questão é Você teve uma bala terrestre Aqui Uma boa Granada biótica Do rank Pra Pra tirar a cura Dos dois tanques Mas não teve foco Nesses dois tanques E E aí você gastou A lâmina Tipo não dá pra ver Exatamente o que rolou Com a lâmina também Mas o Devast Não pegou eliminação Nenhuma Não sei se foi colocado Para dormir Ninguém sabe o que rolou Não deu pra ver Mas o Leo Tipo Ninguém matou Ninguém No controle de grupo E aí quando você Não mata ninguém No controle de grupo O outro time Com o estimulante Em cima do Leo Foi pegando as eliminações E o Nosfa De novo Matou o Vetter E perdeu Perdeu não E ganhou esse espaço A grande coisa É que o Vetter Tá sendo o único Cara Jogado em cima Do Nosfa E por algum motivo Por algum motivo O Nosfa Tá matando o Vetter Deve ser por ajuda Do Do Mestre K Do Dé Enfim Nossa Agora Mata ali Depois limpa É tipo Não dá pra culpar Ninguém Nessa luta Não foi uma luta Que tipo Um cara fez muita merda Mas não rolou As kills Não saíram as kills Foi mais mérito Da First De conseguir voltar Foi mais mérito Da First De conseguir Sobreviver ao engage Tá ligado Ó O Rank Acho que tá falando Ele era pra usar O Nitro Ninja Dava pra vencer Só com aquilo Porque a galera Tava sem Hill Sim Dando a Lâmina Era pra esnobolar O segundo ponto E vencer o terceiro Com a Sombra Só que né Deu tudo errado Exatamente E aí entra naquela coisa Rank Que a gente tem falado Bastante nas análises A administração De recursos Dos times No Brasil Ainda é bem porca É bem porca Não é só da Sem Chorar Não é da É de todos Acho que menos da BD Talvez a BD Tá ali Mas ainda poderia melhorar Que isso Que Hulk Do Kodo Agora Sensacional Lindo Hulk Do Kodo Meu Deus Salvou o suporte dele Ainda fez com que O estimulante Do Que o estimulante Do Do Nitro Não fizesse Absolutamente nada Olha o Kodo O Kodo jogando muito bem De hog Tiremando bastante Mas é que tá Precisava disso aqui Não precisava disso aqui O time já morreu O time já tá voltando Sabe Acabou já Você quer caçar Beleza Mas São 30 segundos Você acha que os caras Vão conseguir atacar você Em 30 segundos Se você tivesse o Kair matando É isso que eu falo É meio bad Porque eu não precisava Ter gasto isso Mas ainda assim Bem jogado pelo Kodo O Kodo ganha essa fight Porque o Kodo Conseguindo O Hulk Mantendo o Mestrak Vivo Mestrak Não só enche o teammate Mas consegue curar o time E agora Sem chorar Tem dois Uts pra comprar O Devast foi pra um Reaper Mesmo porque Aqui acaba sendo um ponto estreito Então é teoricamente Ok jogar de Reaper Mas Eles precisam Desse combo Eles precisam Ganhar a luta Pelo menos Vamos ver Nosso posicionado atrás Boa barreira de som Do ataque Abalo terrestre agora Devast morre sem fazer nada Nem coisa ult O Ninja tava na frente A gente vê Ele aqui agora Ele jogou inclusive O abalo terrestre Que dá pra ver no chão Mas o abalo terrestre dele Veio depois que ele usou Um charge Pra voltar pra posição Então não foi um engage Nisso o Devast Ficou totalmente Sem proteção E o Nosso já tinha Seu teammate E aí enfim Não deu pra fazer Absolutamente nada O abalo terrestre em cima Do Devast Foi bom E aí o Ninja vai tentando Também tipo Fazer alguma coisa Mas não dá muito bom não Olha o tracking dos garra Meu Deus Essa hora Qualquer kill de defesa É extremamente importante Extremamente importante É o Devast Tava com O Devast tava com Usar o achado A morte dele salvo Ele não tinha usado É tipo Aqui foi o Devast Entrando no meio da galera Sendo que Ele morreu Ele morreu Ele morreu 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 Mas como a luta Da Sem Chorar Foi inteira em cima Da carga Com isso O Devast Teve Tempo de voltar E mesmo que a First Tenha pego uma ou duas eliminações A Sem Chorar Permaneceu brigando na carga Isso é importante Porque você não perde A prorrogação Deu tempo do Devast Voltar E quando ele voltou Não tinha mais Absolutamente nada Na First Pra parar Ele só apertou ok E tipo Matou todo mundo Hum Honorato tentou tirar Agora o Devast Do ponto Foi puxado Cobrado Devast Avançou demais Devast ali Quis matar o Honorato Que tinha sido puxado Mas ele não contava Com o Nosfer No High Ground Exato Mais uma vez Sendo puxado A bala terrestre Do Ninjá Cara Tá dando uns trovões Uns trovões aqui Muito pesados A bala terrestre Do Ninjá Em cima do Léo Ainda teve a granada Do Mestre Ak Mas saudades Né Nanolúcio Padrão Meu Deus Cara Esses nanolúcios São fodas Esses nanolúcios Pelo amor de Deus E o pior é que assim A grande coisa É que quando você Joga Quando você faz Um nanolúcio Velho A nanobatida Né É meio que a prova De que você Não precisava usar O estimulante Pra ganhar Porque você não fez Porra nenhuma Com o nanobust E ganhou Tá ligado O Hulk Aqui é o seguinte A reação Do Norato Aqui foi muito boa Porque Tipo Quando o Nitro Hulkou O Kodo O Kodo Instantaneamente Deve ter macetado O seu E Pra dar flashbang No Nitro Então isso Por si Já parou O ataque Melee Que vira depois Mas imediatamente O Norato Veio com a matriz Defensiva Ligada Então não foram Todos os tiros Do Nitro Que pegaram Em cima do Kodo O que fez Com que ele Permanecesse ali Com pouquíssima vida E Esse pickoff Acabou sendo Virou aí A O feitiço Contra o feiticeiro Abre espaço Daí A First Vim Tipo Precisava Dessa barreira de som Fudendo Tipo Não precisava Dessa barreira de som Porque velho Você vai fazer o que Com essa barreira de som Tá ligado O Nitro tá morto Você não conseguiria Espalhar a galera Ninja não tem ultimate Veter não tem ultimate Você vai fazer o que E o Nitro já tinha morrido Você vai fazer o que Com essa barreira de som Absolutamente nada Tá ligado Vai colocar a barreira de som Pra dar escudo Pra nanolâmina Mas Será que você tem Um controle de grupo Pra fazer isso Beleza que o Leo Também tava sem ultimate A galera lá tava sem ultimate Mas ainda assim O Kodo Tá de McCree Você sabe disso De repente O McCree Consegue parar o Genji Pelo menos por um tempo Então acabou sendo Uma barreira de som Utilizada pra nada Nossa Eles compram a luta ainda Não Não tinha por que Comprar essa luta Já tá tudo na merda Pelo amor de Deus Só que Aí é foda Aí é foda Tipo cadê Aí é foda Porque assim Os cara A Sem Chorar Deve ter pensado o que Porra A Sem Chorar não A First Os cara compraram a luta Gastaram absolutamente Tudo que tinha A gente A gente Não gastou nada Talvez a gente consiga brigar Mas eles também Não tem nada Você vê tipo O Kodo Muito à frente O Demo Posicionado O Leo Não tava na briga Não tinha por que Tipo Troca a bala De longe A Sem Chorar Ela não vai entrar Eles não tem como trocar bala Você tem dois DPS Eles tem um Então tipo Fica aqui Um pouco mais atrás Ali ó Não sei se dá pra ver Por causa da câmera Fica ali um pouco mais atrás Troca a bala Ali nessa situação Entendeu Se pegar o ponto Porra Não tem problema Os cara tão com cinco segundos Lá só Mas essa avançada Acabou fidando O time da Sem Chorar Que recuperou Toda essa vantagem Errou Então assim A Sem Chorar insistiu 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 E pegou Mas eu não digo Que essas lutas Forçadas Nossa Se cair a energia A live É a energia Viu guys Tá dando um monte de trovão aqui Mas eu não creio Que essa luta Tenha sido ganha Por mérito da Sem Chorar Mas por tipo Um deslize da força E tipo Agora eles tem Essa vantagem Tá ligado Tem a bala terrestre Pra brigar A Vetter daqui a pouco Vai ter Vai ter o tiro flamejante Já vai entrando A high ground da First Pra tentar pegar coisa Eles tem McCree Pode usar Boa Boa bala do Nosfa Não sei se Se o Devete Tava lá na frente Mas foi de qualquer maneira Uma boa bala do Nosfa E olha só como A Sem Chorar já recua Eles preferem Resetar a luta Do que Do que tentar brigar fora Do que tentar brigar Na desvantagem Vetter com um pouco Tá chovendo Um pacote Aqui em casa Liga Nossa que briga de escuro Demorada Porra Olha que os caras Vão cair Caiu Um abalo Aqui é o seguinte Olha onde que o time Da First Tá 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 todo em cima Tipo O Léo caiu Foi eu diria Um bait Da First Ou uma fala de comunicação Que deu certo Porque o Léo caiu E o pessoal falou Puta que pariu Vai vir todo mundo junto O abalo terrestre Do Ninjá Foi bom Foi um abalo terrestre Interessante Porque Você Parou o Léo Que tava com o estimulante Mas o Léo Não tinha abalo terrestre A equipe inteira Da First Permaneceu em cima Então esse surto De gravitons Do Vetter Não foi dos melhores Pegou somente o Léo O Norato Teve todo o tempo Do mundo Pra fazer o que ele Bem entendesse Então assim Eles gastaram A Censhora Acabou gastando Duas ultimates Num engage Que eles não sabiam Se ia realmente ter Aqui o que poderia Ser feito É que é muito rápido Claro Mas aqui Você deu O abalo terrestre Bate no Léo Controla ele Com o dardo Da Ana Aqui do rank Deixa ele lá Deixa ele lá no chão Entendeu Aí depois O time dele Vai ter que descer Pra ajudar Aí sim Você dá o surto E levitons Mas acabou sendo Meio que um bait Da First Porque ninguém desceu O coro desceu também Mas tipo Forever Tá ligado Os causadores de dano Que são os importantes Ficaram bem posicionados Aí o honorato E o NOSFA Tiveram todo o espaço Do mundo Pra brigar E pra conseguir levar Essa luta Então com uma ultimate Só Talvez o honorato Ali não lembro Eles conseguiram parar Se não quer Sem chorar Precisava vencer Pra alguma coisa Então Jogado pela First De novo A First Se sobressai muito Nas questões De payload Nas questões De mapas mistos Porque é um time Que é muito bem coordenado Eu não sei se aquilo ali Foi um erro de coordenação Até pra me contradizer Que deu certo Mas assim Funcionou Tipo O Leo foi E ninguém mais foi E assim Chorar Caiu certinho No bait Certinho No bait Meu chat Eu paro O Mcdexter falando Eu paro o ult de Genji Com a bala terrestre E mato ele Quando estou na defesa É um bom gasto de ult Sim Principalmente se ele tiver Com estimulante Em cima É bom sim Só que Tenta tomar cuidado Pra tipo As vezes não é só Alguém já ameaça Entendeu Então Então o seu time Tem que acompanhar Também Nossa velho Tá chovendo muito Aqui na minha cidade Muito mesmo Espero que não dê problema Porque assim Quando você tem um Genji Atacando Tipo A nano lâmina Normalmente É o principal Pra você pegar a eliminação E pra você ganhar a luta Mas As vezes é um Genji Com uma lâmina padrão Por exemplo Que uma transcendência Ou então Uma barreira de som Já consegue parar Entendeu Aí você deixa Essa pica Digamos Esse problema Pro suporte E quando vier o Engage Dos caras Você dá O Counter Engage Entendeu Depende muito Da situação Depende muito Da composição Também Pausar o jogo Vamos ver Quando que despausa Aqui já volta Nossa senhora Fui muito pra frente Esse aqui Não Também Ei Vod da Twitch Seu lindo Mostra que tem Os caras ali Mostra esses caras Peludos Esses Hobbit De Papai Noel E não mostra o jogo Aê Foi Meu Deus Agora sim Agora a porta vai abrir Agora a coisa Vai ficar louca Você que tá acompanhando Temos jogo mais de uma vez O comps O comps A First agora no ataque Traz um Reaper Do Kodo É aquela mesma Estratégia Que a gente Viu eles fazendo Aliás Que a gente Viu a Sem Chorar Fazendo Na Torre Lijiang Mas Nessa situação Talvez Não seja Tão Eles vão realmente Precisar De Do Honorato Sabendo utilizar Muito bem O escudo dele Tanto pra defender O Nosfa Quanto pra defender O próprio Kodo Enquanto isso A Sem Chorar De novo Nas áreas do Véter Eles tendem a Fazer isso muito E aqui Finalmente Finalmente Alguém colocou A composição De 4 Tanks Pra rodar Essa composição Tem tido a maior Efetividade Na MLG Em todos os campeonatos Tudo bem Que não sei Por quanto tempo Porque a Semetra Tá aí Ela tem um poder Muito grande Pra mudar isso Inclusive Terça-feira No canal Sai um vídeo A respeito Terça-feira Que pra quem Tá vendo no Youtube Depois é Dois dias Da gravação Aqui Sai um vídeo A respeito Do que a Semetra Pode fazer No meta Mas Essa composição Aqui com 4 Tanks Acaba sendo A composição Mais efetiva No momento Porque você Coloca Um Azaria Você coloca Um Azaria Na composição O que faz parar O Roadhog E você não tira O Roadhog Tá ligado Então pode funcionar Só que A First Tá de Tracer A First Com Tracer A First Tipo Eu não sei Se eles fizeram Isso Já sabendo Que a Sem Chorar Ia rodar 4 Tanks Mas esse Reaper No ataque Junto com essa Tracer Acaba sendo Extremamente Impactante Contra essa comp Porque a Tracer Vai na backline E tenta matar O Hank E o Vinny King Pra tirar Tanto mobilidade Quanto cura E você coloca O Reaper Pra dar dano Nos outros 4 Tanks Então isso Acaba sendo Extremamente bom Oh meu Deus Agora é Rupin O Kodo Enquanto isso Garante iluminação Em cima do D Do DL Do Nitro Carga andando ainda Boa jogada Da First Pra Slipar O Léo Olha o espaço Que o Nosfa Abriu Olha o espaço Que o Nosfa Criou Pra equipe Ei Nossa Tá chovendo muito Vou fazer esse jogo Aqui Depois Vou desligar A grande coisa Nessa Nessa luta Foi o seguinte Primeiro de tudo Aqui não dá pra ver direito Vamos ver se pego uma imagem Que dê pra explicar melhor Olha onde o Norato vai Meu Deus Enfim Ali naquela coisa Você tem o túnel Você tem ali o túnel E depois tem a A favelinha Ou a praça Sei lá E aqui você tem o ponto O que acontece Foi que O Léo foi slipado Mas ninguém Ninguém matou ele E depois o Nosfa Tipo Deu a volta E abriu esse espaço Mesmo porque Como eles estavam Sem o Sem chorar Tava sem o Nitro Que tava de Roadhog Eles acabaram Não tendo com O que lidar com a Tracer Então eles acabaram Tipo Depois Tomando toda essa pressão Do Nosfa Que mandou a galera Pra trás E empurrou esse pessoal Nisso A carga andou E aí tipo Quando você tem a carga andando Você é obrigado A puxar a luta Nesse espaço Então a defesa Não tem mais A vantagem de De distância A vantagem de alcance E aí você puxar a luta A curta distância Contra a Reaper Com quatro tanques É justamente o que você Não quer ter que fazer Foi isso que eles tiveram Que fazer E por conta disso A Senchora levou aí A Senchora não Perdão A First Levou a A carga com muita Tranquilidade O Nitro depois Troca pra McCree Pra tentar parar Essa Essa Tracer Do Nosfa Tipo eles viram Que quatro tanques Contra a composição Da First Não vai rolar Eles tentaram Fazer alguma coisa Pra responder Defesa bem passiva Bem passiva Mesmo Da Senchora Agora sim Eles estavam esperando A Diva Pra pegar aquele High Ground Olha o Kodo Olha o Kodo Olha o Kodo Nossa Fiu Kodo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não matou ninguém? Aquilo ali Foi a maior Mostra De que você Tem um Desabrochada Morte Você tem Que eu não sei Se foi parado Por algum Sleep Ou alguma coisa Deu pra ver Por causa do rolo Você teve Uma bomba Uma bomba Eletromagnética E a barreira De som Junto com Amper Up E a granada Do rank Salvam A granada Biótica Quando você Aumenta a cura Do Lúcio Aumenta a velocidade De cura Do Lúcio É muito Forte Muito forte Muito forte Cura muito rápido E a barreira De som Deu todo esse tempo Então morreram Dois jogadores Da Sem Chorar Morreram Mas foram Três ultimates Gastas Do que poderia ser Um wipe Total Pra dois pontos Tá ligado Então tipo A Sem Chorar Ainda é A Sem Chorar Ainda consegue brigar Nossa Sensacional Sensacional O trabalho Dos suportes Da 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 SX Agora Tipo Teve ali O escudo Beleza O Vetter Também Com certeza Salvando a galera Principalmente Da bomba Com as bolhas Ele deve ter dado Uma bolha Em alguém A bolha No outro E os dois Que sobraram Morreram Mas ainda assim O trabalho A reação Dos suportes Muito rápida Fez a First Gastar muita coisa Kodo Agora Agora eles mudam Essa composição De Genji Winston Tracer É principalmente Pra você Conseguir tirar Essa galera Desse high ground Aqui Mesmo porque O Nitro Tá jogando De McCree Eles não querem Ter que lidar Com o McCree No high ground Então eles mudam A composição Passam a fazer isso Vamos ver se funciona Já pulou Errou O abalo O Léo Desviou bem Nossa Supinha espírita Em cima do nosso Foi né velho Você vê que o Léo Você vê que o Léo Mesmo ficando Uma coisa que eu reparo Muito no Léo E que eu gosto Muito de ver nele É que Ele permanece Vivo por muito Tempo Cara Tipo Não só o trabalho Dos suportes Da First É extremamente Innecessário Pra que isso aconteça Mas ele Ainda assim Consegue ficar vivo Em situações Que você não Imagina que o cara Ia ficar E aí ele foi pra cima A rolar uma iluminação Em cima do Rolou uma iluminação Em cima Caralho Que raio Que caiu agora Viado Tô até tiltado aqui O ninja morreu E a First Tipo Teve espaço Porque o maior problema De você O maior problema De você dar esses dives O maior problema De você ter uma composição De dive Digamos É quando os caras Tem ult Tá ligado Uma vez que você sai De todos esses ult Você é bem tranquilo Você encaixar essa pressão Vou voltar Não Muito Muito pra frente É Duíno Ok Ah O Norato Usou o ult dele O Kodo Usou o ult dele Ele não foi estimulado ainda Mas eles não tem Nenhum controle Pra usar esses ult O que pode ser Meio complicado Se o ninja acerta Principalmente Um bom A bala terrestre Ah Sem chorar Tem briga ainda Vamos ver Boa barreira de som A First Não tem barreira de som O Veter Mata o Kodo Bem jogado É o que eu falei Tipo Você usa todos os ult Beleza Mas você não tem controle De grupo Pra usar os ult Você não tem um Surto de Gravitons Você não tem nada Enquanto que os caras Tem Tem barreira de som Então tipo Eles conseguem brigar nisso Foi exatamente isso Que essa história fez O The Vest Inclusive pegou um Winston Pra perseguir o Kodo Tá ligado Tipo Kodo não vai ficar vivo Caralho Que raio de novo Meu Deus Kodo não vai ficar vivo Velho O The Vest É tipo Mano Eu vou perseguir você Até o fim Surto de Gravitons Foco Vai em cima do The Depois o Nitro Tipo Ali o Surto de Gravitons Foi aquele Surto de Gravitons Que você ganha Ou ganha Porque o time adversário Também não tem muito O que fazer E o The foi o primeiro A ser eliminado Logo no começo Então não haveria Barreira de som Acabou sendo Um Surto de Gravitons Bom mesmo porque O Veter Não fez a cagada Eu não lembro quem que fez Acho que foi o Veter mesmo Não não foi o Veter Foi o Foi Foi alguém da Keep Não lembro quem que tava De Zara no dia da Keep Mas jogou o Surto de Gravitons Tipo no meio da matriz Defensiva da D.Va E fudeu com tudo Sabe Então o Veter foi andando Também jogador experiente De Zara Não vai fazer isso Vai fazer essas cagadas Nossa Fentra no Veter E consegue a kill Grande Mas estranho Agora não tem mais o que fazer Sem chorar Tipo A partir do momento Que você Consegue tirar o Veter De jogo É muito mais complicado Você parar uma bala terrestre Você depende muito Do bloqueio do Ninja Ele não tava em posição Pra fazer isso Ele não sabia se voltava Por causa da Tracer Ou se ia pra frente Aí o Leo só chegou A bala terrestre em todo mundo E limpou Boa jogada no Nosfa Pegando esse pick-off Em cima do Veter Na verdade Claro que o Nosfa Deve ter acabado A kill só Deve ter sido Um trabalho De todo mundo O Kodo mudou Pra esse Reaper No final Meio que Whatever Tipo Deu certo Claro Mas assim Não foi de novo A chave da vitória Eu diria Foi um Reaper A galera do Brasil Gosta de usar Reaper Guys Tipo Não que eu não entenda isso É bom em algumas situações Mas Sei lá Bem mais ou menos Bem mais ou menos Bem mais ou menos Bom Vou dar um hot tab Do Tonelo Nossa A Vera Tá dando uns raios muito grandes Vou ter que desligar aqui Guys É o seguinte Então Segundo mapa Vitória da First De novo Uma dominância bem grande Da First Nos sentidos de De estratégia Eu diria Mas foi um jogo Bem parelha Sem chorar Conseguiu brigar Muitas vezes Que eles não tinham Tantas Tantos recursos Assim Pra conseguir brigar E outra coisa Rolou bastante adaptação Das composições Os times tentando pegar Composições Que counterassem Diretamente a outra Isso eu achei bem interessante Mas as mudanças da First Acabaram sendo mais efetivas Eles vieram com uma composição Muito boa Contra os quatro tanques De defesa Sem chorar Depois eles mudaram A composição Logo pra atirar De high ground E enfim Acabou dando mais certo Pra eles Não sei se a dependência Entre aspas Das áreas do Vetter Foi o que Deu ruim aqui Creio que não Porque o Vetter joga Muito bem de Zarya Mas a First Acabou sendo mais Mais efetiva O Nos foi também Jogando muito bem De Tracer Encontrando os pickoffs Isso faz uma diferença Muito grande E é isso guys Esse foi o segundo mapa Tchau 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 Tchau